Bom, hoje a gente vai dar continuidade, então, àquela série de 8 videoaulas. A primeira videoaula foi de maiores, acordes maiores. A segunda de acordes menores. A terceira de acordes com sétima. A quarta aula de acordes com sus 2. Essa aula aqui é de sus 4. Na quinta aula, a gente vai falar... Perdão, na sexta aula a gente vai falar sobre primeiras inversões. Na sétima aula, acordes nas segundas inversões. E, por último, os acordes diminutos, ok? Só te lembrando, se você ainda não tem minha apostila, acessa aí, então, www.esias.com.br E faça o download da sua apostila que vai te ajudar bastante no aprendizado do instrumento. Hoje a gente vai aprender, então, como montar acordes sus 4. Como você viu na semana passada, na aula passada, o sus 2 seria a gente utilizando o intervalo de segundo. Agora a gente vai usar o intervalo de quarta, tá? Então, vamos ver como é que fica isso aqui no teclado. Bora lá! Bom, o acorde sus 4 é igual ao sus 2, né? Só que você fez aqui o sus 2, né? E agora a gente vai para o intervalo de quarta. Ele cria uma nova situação ali, uma nova força no acorde, né? Dá uma diferença no acorde. Então, o dó, um quarto é assim. O ré, posso fazer com dois sus, né? Ou 4, ou sus 4. O mi, sus 2, ou sus 4. O fá, sus 2, ou sus 4. O sol, sus 2, ou sus 4. O lá, sus 2, ou sus 4. O si, sus 2, ou sus 4. Tá, e você pode montar também esses acordes no sustenidos, tá? Sus 2, sus 4. Tá, o dó sustenido, né? Dó sustenido, sus 2. Dó sustenido, sus 4. E aí você vai anotando no caderno, faz seus cálculos para você conseguir encontrar as outras notas. Bom, se você ainda não assistiu a última videoaula, lá eu falei também sobre isso. Vou falar aqui para você também, que talvez esteja assistindo somente a essa videoaula. O termo sus, significa suspended, do inglês suspendido. Não quer dizer, esse acorde que nós fizemos agora, não é nem maior e nem menor. Ele é suspenso. Bom, e hoje a gente vai tocar uma música então, que ela tem acorde sus 2, com nona, né? E acorde sus 4. Eu vou mostrar para você o que causa a diferença na música, esses acordes. Ok? A música se chama, que ele cresça, do Deymar Marx. Deymar Marx. Eu acho que é isso o nome dele. Deymar, Deymar Marx. Vamos lá? Vamos ver como é que fica. Bom, então agora eu vou tocar essa música. Essa música ela é em Ré, né? Ela tem a maior parte dela em Ré. E eu vou fazer só esse trecho aqui para você pegar essa diferença do sus 2 e o sus 4. O que ele faz na música? Então a música começa com Ré. Ré maior. Eu estou fazendo aqui a primeira e a quinta de Ré, né? Ré e Lá. Então eu estou fazendo a primeira, a terça e a quinta. Depois eu vou fazer a primeira, a segunda e a quinta. Depois a primeira, a quarta e a quinta. Tá? Então a levada ficaria assim. Eu errei o tempo aqui, mas a gente vai conseguir fazer. Então eu vou fazer. E aqui a gente já vai entrar para o restante da execução da música. Então você sente que ela tem essa levadinha aqui. É só Ré. A gente só está batendo Ré. Mas a gente está fazendo o ornamento do Ré que o vocalista consegue fazer, né? Aprendeu a fazer agora os acordes com o sus 4? Não. Não tem problema. Deixa aqui para mim um comentário. Aí eu gravo um vídeo. Te inscrevo aí. Sei lá. A gente faz qualquer coisa. Sinal de fumaça. Tudo mais. Mas se você gostou do vídeo também, né? Dá o seu joinha aí. Para a gente curtir para caramba. Compartilha com seus amigos. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. A próxima aula eu vou falar sobre acordes nas inversões. Então fica esperto aí. Já se inscreve no nosso canal aí. Para que você continue recebendo as videoaulas em primeira mão. Bom, estou deixando também para você esse vídeo aqui que fala sobre tétrades e inversões. É bem legal. É bastante teoria para você. Vai ser da hora para você aprender mais. Então, beleza. Até o próximo vídeo. Falou. Shalom, shalom.